E aí, travesti? Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os meus cancelamentos. Moda, vinheta! Música Se você nunca viu alguém na internet me chamando de transtransfóbica, de não sei o quê, de lixo, de travesti branca desgraçada, essas coisas assim... Você tá dentro de uma bolha, você não tem Twitter, você não tem Instagram. E agora não, talvez você tenha YouTube, porque agora você viu que ataques começaram a acontecer. E aí eu resolvi criar esse vídeo de hoje aqui pra gente conversar, pra eu bater um papo com vocês sobre todos os meus cancelamentos. Sobre todas as vezes que as pessoas quiseram me cancelar por ser uma figura pública trans e aparentemente não passar o que deveria ser passado, né? Primeiramente, eu gostaria de falar que eu assumo a culpa por todos esses tweets. Gente, eu vou mostrar coisas da minha vida pra vocês que talvez você não saiba, entendeu? Talvez você que me siga aqui você não saiba dessas coisas que aconteceram. E eu mostrar aqui pode falar, caralho, amiga, você fez isso? Você é uma cozona. Mas eu estou aqui mostrando em forma de mostrar pra vocês que eu também fui uma pessoa escrota, que eu também já errei, que eu também tive que me desconstruir em vários aspectos. E ainda estou em desconstrução, porque é sobre isso, né, gente? A gente tem que pensar que muito do preconceito é muito estrutural. Estrutural é como assim? Vem, gente, vem crescendo com a gente, vem crescendo com a gente até uma hora que, tipo assim, a gente percebe que a gente tem aquele preconceito porque aquilo já foi tão inserido na nossa vida desde que a gente nasceu que realmente algumas coisas sobraram ali. E é sobre isso que a gente está falando aqui, entendeu? Sobre preconceito estrutural, sobre como pessoas travestis também podem reproduzir algum tipo de preconceito. Como assim? Eu posso ter falado tal coisa, mas tem travesti que fala que homem que faz sexo oral nela é gay, é viadinho, é maricona. Sendo que não, porque se um cara hétero faz sexo oral em uma mulher trans e é um falo de uma mulher trans, ele não é gay, viadinho, maricona só porque ele está fazendo isso, entendeu? E tem muitas travestis que compartilham dessa ideia. Eu não compartilho dessa ideia, eu já me desconstruí. Mas também, como vocês já devem ter visto em vídeo aqui do canal e coisa antiga, sempre usei muita palavra maricona pras pessoas mariconas. Enfim, gente, vamos começar esse vídeo. Se você gosta de mim, deixa o seu like. Se você não gosta de mim, deixa o like também, porque eu estou fazendo um vídeo mostrando todos os meus constelamentos, sabe? Quando eu for pro céu, eu acho que o telão do juiz do final vai aparecer todos esses tweets que eu vou mostrar pra vocês. E também, gente, é só qualquer coisa acontecer, é só qualquer coisa. Assim, barbite foi cancelada. Esses tweets vão vazar e alguém vai postar e falar, ah, mas não é de agora, dessa câmera escrota. Enfim. Vamos começar, vamos pegar esses tweets. Peço que todos de vocês não me cancelem, tá bom? Porque eu sou linda, perfeita, não compactuo mais essas opiniões, tá bom? E vamos lá. O primeiro tweet foi assim, o tweet que me cancelou a primeira vez, que a Lina Durso, menina do Twitter, falou que ia bater a minha cara, falou que se tivesse numa sala comigo, se tivesse três balas e uma arma, ela decau tudo pra cima e me batia na porrada. Isso que ela disse, palavras dela. Hoje em dia somos amigas, mas vamos lá. Um tweet de 27 do 10 de 2019. Conheci um boy trans no Tinder muito fofo, mas fui ver e ele ainda não fez a cirurgia de armoplastia, né? Pra tirar o peito, o seio. Daí isso tá me travando agora. Isso no tweet. Daí isso tá me travando agora. Foda. Tabus, né? Quando eu fiz esse tweet, gente, eu quis postar e compartilhar que eu estava tendo um tabu, que estava me impedindo de viver um bagulho. Tipo isso, sabe? Tipo assim, era um tabu meu, gente. Não conseguiria ficar com um homem de peito. É um tabu meu, entendeu? Só que qual é o babado? Eu sou uma figura pública. Eu não deveria ter postado isso. Porque tem muita pessoa trans que me acompanha, muito homem trans que me acompanhava, né? Que hoje eu acho que eles nem me acompanham mais. Mas assim, eu não fui responsável com a minha postagem, porque esse meu post poderia dar gatilho a vários homens trans que já foram rejeitados, já foram negados por não terem feito a mastectomia ainda. Muita gente falando assim, ah, é, então paga aqui os 10 mil da minha mastectomia e tal. E aí eu percebi que eu errei nesse tweet não por ter esse pensamento, não por ser esse tipo de pessoa. Tipo assim, ai, porque acho que no fim, gente, também, sinceramente, a gente não pode xingar o que são gostos das pessoas. Eu sempre falo assim, ah, e um boy não quer ficar comigo porque ele prefere buceta, porque ele prefere pepeca? Tá. Não sendo transfópico comigo, não falando, ai, não curto? De boa, assim, se você tem preferência, se é esse que você quer, se você quer convém uma pepequinha, então vá lá, amor, não tenho, não posso te dar isso. E era basicamente sobre gostos, sobre gostos. Só que eu errei em postar isso. E realmente, gente, eu ainda tinha uma mentalidade, 2019, eu tinha, ai, gente, eu era criança, eu ainda sou muito nova, tá? As pessoas, inclusive, no Twitter começaram a falar, tipo assim, quando eu era cansada, começaram a falar assim, ai, cadê a Barbie falando que é muito nova e que é adolescente, que não pode, que errou mesmo, que não sei o que, não sei o que. Só que porque eu já usei esse discurso, mas realmente, gente, eu sou nova, eu tenho 18 anos e apesar de eu ser muito madura e ter construído uma história muito linda já com 18 anos, de morar sozinha, de ser uma travesti bem próspera, de estar fazendo o meu corre, morando sozinha, fazendo minhas coisas, gravando meus vídeos, que é, tipo, conteúdo. Eu ainda sou muito nova e eu acredito que ainda tem muitas coisas pra mudar dentro da minha cabeça. Sim, não estou justificando nada, falando assim, ai, eu postei porque eu era muito nova e não entendia. Mas assim, eu sou uma pessoa que evolui muito rápido e vocês conseguem ver isso. Eu tenho completa evolução, tipo assim, todos os dias, sabe? Sobre as minhas formas de pensar sobre as coisas, sobre como eu vejo as coisas, sei lá, até ano passado, eu achava que o homem que gostasse de dar o culo era maricona, era viadinho, era, sabe? Só que não, hoje em dia eu percebo que prazer e sexo vai muito além de algumas coisas, sabe? Eu acho que ali na hora H é uma hora, assim, que não deve ser conversada com ninguém. Entre você e o seu parceiro, tipo assim, o que dá prazer, o que tu curte, o que rolar, assim, eu acho que deve ficar entre vocês e deve ser chamado apenas de sexo porque... Porque, bom, é isso. O primeiro tweet foi esse. Conheci um boy inteiro de Tinder, mas fui ver e ainda não fez a cirurgia das mamas. Daí está me travando, né? Tabus. O que eu acho sobre esse tweet, que eu não deveria ter postado porque eu sou uma figura pública e eu acho que isso poderia ter causado gatilhos e outras pessoas trans. E aí, se você já viu esse tweet e está vendo esse vídeo, me desculpa se você é um homem trans e eu te causei algum tipo de gatilho. Por esse tweet, eu realmente me arrependo de ter postado. E, bom, é um tweet de 2019 que está me acompanhando até hoje, que as pessoas estão... Tiraram o print disso e guardaram esse print pra toda vez que alguma coisa acontecer, lançarem isso e falarem Eu era vítima porca desde sempre. Enfim... A galera também usa uma foto minha bem antiga, bem... Assim, quando eu nem harmonizava no meu início silíssimo de transição, que eu tô bem feia. Porque eu não sei porque a galera usa essa foto, vou deixar aí na tela pra vocês. Enfim, né? Tem mais um tweet. Esse foi... Esse eu acho que foi escroto. Esse eu sinto que é a escrotidão. Eu tutei assim, fico pensando, será que eu falo pra essas influencers trans pra elas se harmonizarem? Porque daqui a 10 anos, as bichas vai estar só a cara da testosterona? Ou isso seria uma cagação de regra? Ou uma dica amiga? Bom, não sei. O que eu disse, gente? Merda, né? Aqui eu disse merda. Aqui não tem como defender, não teria o que falar. Porque basicamente eu falei pras travas que elas precisam harmonizar. Eu não sei, né, gente? Não sei. Cada um tem a sua visão sobre essas coisas, entendeu? É lógico que uma trava que não harmoniza daqui a 10 anos, ela vai estar mais masculina, podemos dizer assim. Enfim, não sei. Mas a gente tem que lembrar que não precisa se harmonizar pra ser trans E não precisa fazer nada pra ser trans, assim. Não precisa nem usar uma roupinha feminina. Ser trans é como você se identifica. Então isso vai muito além de aparência, mas sobre como você se sente no seu corpo. Se você se sente uma mulher trans, independente se você harmoniza, independente se você tem até barba, sabe? Essas coisas não vão te fazer deixar de ser uma mulher trans, entendeu? Porque isso é como você se identifica. Mas bom, foi um tweet escroto esse. Nem tenho muito pra falar, porque realmente... Sorry, guys! Sorry! E aí reviveram outro tweet ainda. Olha só. Victor é assexual. O Victor que eu tô falando é o Victor do BBB20. Marcos, bota uma foto do Victor do BBB20 em cima do Gabriel. Do Guilherme? Do Guilherme. Eu amo essa foto. Eu amo isso mesmo. E aí eu postei. Victor é assexual porque do jeito que ele é, quem é que vai querer transar com isso? Cá, 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 cá. Foi um comentário não xingando quem é assexual. Mas assim, gente, não só que ele não fazia meu padrão de beleza estética, como ele era muito chato, né, gente? Ficava em cima do Guilherme lá, sugando. E o meu tweet, tipo assim, a comunidade assexual do Twitter caiu matando, assim. Falando que eu fiz um tweet falando que na verdade ele é assexual porque ninguém quer transar com ele. E aí eu menosprezei a sexualidade. A sexualidade, né? Não pode falar sexualismo, eu acho. Enfim, é... Então eu posso pedir desculpa também pra quem é assexual e se sentiu, tipo assim, ofendido com o que eu falei. Eu achei que eu tinha feito um caso muito isolado falando apenas do Victor. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai falar na internet. Porque as pessoas podem se ofender com pouca coisa. Digo isso até pra mim porque, né, tem gente que... É ignorância, né, gente? E ignorância é uma palavra... Eita, ignorância é uma palavra que, tipo assim... Muitas pessoas vêm falar comigo porque eu sou uma mulher trans com ignorância. E fala qualquer coisinha e eu já me estresso e eu não gosto de ouvir. Porque a pessoa não sabe muito bem o que ela tá falando. E eu acho que esse foi o meu caso nesse tweet também. Total ignorância. Não sou assexual, assim, e nunca pesquisei muito sobre a causa. Sei o que significa o termo. Mas nunca pesquisei muito a causa e também sigo poucas pessoas que são assexuais. Mas enfim, novamente nesse vídeo. Se você se sentiu ofendido por esse tweet que eu fiz, já aprendi a lição, amiga. Não vou postar mais, me desculpa. E chegamos no fim do vídeo, gente. Pra falar sobre o caso mais recente que rolou aí, né? Só com a... aquela influencer. Que nomes não serão citados porque eu não quero dar continuada. Age nesse babado. Se você sabe, você sabe. E é sobre isso que eu vou falar. É, recentemente vazou um vídeo meu. Vazou, né? Nem vazou porque... Enfim, tava lá no canal até hoje. E eu fui completamente transhóbica. Aliás, eu não fui completamente transfóbica. Eu usei expressões completamente transfóbicas em um vídeo. Pra falar sobre outra menina trans que já estava enchendo meu saco. Há meses. Há meses. Assim, eu estava sofrendo uma perseguição. Eu já disse isso no vídeo do meu posicionamento. Mas eu estava sofrendo uma perseguição. De meses já, gente. De meses. Dessa pessoa estar me infernizando. Enchendo meu saco. Enfim, me infernizando de todas as formas. Mandando em direto por stories. Ou me zoando. E as pessoas só me mandavam. Só me mandavam. Só me mandavam. Uma vez, a pessoa postou. Tentou fazer mais um expose de meu. Quando eu estava dormindo. Acordei sem entender nada. E a pessoa estava lá. Tentando fazer um cancelamento acontecer. Tentando mandar os seguidores dela aí. Fazer um cancelamento acontecer. Enfim, essa pessoa. Já estava me enchendo o saco há muito tempo. E realmente, gente. Nada justifica transfobia. Nada justifica a forma que eu falei. Se eu tiver que pedir desculpa para alguém. Se eu tiver que pedir desculpa para alguém. Não vai ser para essa pessoa. A minha desculpa sincera. Que vai para todas as minhas seguidoras. Que se sentiram ofendidas com alguma coisa que eu falei. Porque realmente foi muito baixo. E eu usei aquelas palavras. Falei aquelas coisas. Para a pessoa se ofender mesmo. Tipo assim. Porque a gente que é travesti. A gente sabe onde dói. E eu já estava com o saco cheio. Porque primeiro. Tudo que eu faço. A pessoa faz. Eu sou a maior. Enfim. Eu não vou falar sobre isso. Porque senão vou falar que. Que a barbita se acha muito. Que a barbita não sei o que. Mas é só vocês precisarem atenção. Na coisa. Vocês vão ver. Que assim. É só eu fazer. Que a gata. Vamos parar por aqui. Porque não queremos né. Quer recriar essa treza novamente. Mas esse vídeo é mais para explicar. Mesmo sobre todas essas vezes. Esses cancelamentos. Uma coisa que eu acho muito feio na internet. É travesti linchando o travesti. Ai Bárbara. Você fez isso esses dias. Sim. Fiz. Mas aí. Essa coisa desse cancelamento. Que a galera tenta colocar em cima de mim. Tipo. Pô. Eu sou uma das influências trans mais famosas do Brasil. Temos aí. Mandy Candy. Temos uma pantalhão. Que são bem conhecidas. É. Tia Cita. Eu. Então assim. Eu tenho um número de seguidores muito legal. É muito triste. Vocês virem aqui. Invisibilizar toda a minha luta. Sabe. Todo o meu trabalho. Que eu faço aqui na internet. Para tentar conscientizar as pessoas. Do jeitinho. Mais bestinha do mundo. Mesmo seja por um TikTok. Entendeu. É muito foda vocês virem. Tipo assim. Falar que o que eu faço é falso. Que o meu trampo é falso. Que eu estou fazendo coisas. Sendo que eu sei que eu tenho muitas filhas aí. Que vocês devem estar assistindo. Que transicionaram. Por conta dos meus conselhos. Dos vídeos. Por causa dos meus vídeos. Então assim. O que eu não curto. É travesti. Virem invisibilizar. O meu trampo. Que é um trampo grande. Que é um trampo de anos. Tô aqui no YouTube. Falando sobre transsexualidade. E travestilidade. Há anos. Gente. Não tem um. Não tem dois. Deve ter pelo menos uns três. Uns quatro. Então assim. O que eu não curto. É vir travesti. É querer me cancelar. E querer falar que o que eu falo é merda. Sendo que realmente gente. Tive alguns erros sim. Porque eu tô na internet. Há muito tempo. E desde que eu tinha 15, 14, 16 anos. Entendeu? Então assim. A gente tem que entender. Que o processo de desconstrução. É um processo muito grande. Tem preconceitos enraizados. Tem preconceitos estruturais. Que acompanham a gente por muito tempo. Não sou um ser de anjo gente. Não sou um ser de luz. Não sei tudo. Não sou completamente desconstruída. Não sou. Sabe? Então assim. Realmente. Todo mundo erra. Já cometi vários erros mesmo. Nunca deixei isso me afetar. Inclusive essas coisas aconteciam. Mas eu ia lá. Eu levantava. Eu continuava ganhando seguidor. Continuava fazendo meu trabalho. Continuava sendo. Continuava ganhando público. Tempo que as pessoas gostam de mim. Desculpa amor. Desculpa. As pessoas gostam de mim. Mas é isso gente. Desculpa mesmo. Eu só devo aos meus seguidores. Porque para outras pessoas. Eu não devo nada. Para ninguém. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Um queijo. E eu fui. Depois de muito cancelamento. Muita militância. Fui.